Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina White e no vídeo de hoje eu vou dar umas dicas de como gravar com o celular. A primeira dica, muito importante, é quando você for gravar um vídeo usando o celular, lembre-se para não gravar com o celular em pé, assim. Use sempre deitado, ou seja, na posição horizontal, porque senão vão ficar duas barras dos lados da tela. Por exemplo, veja as barras pretas ao lado. Eu usei a câmera lenta porque o Sam, meu gatinho, não quis colaborar por mais de um segundo aqui nesse vídeo. Agora, com o celular na posição correta. Isso faz toda a diferença, e apesar dessa dica ser simples, às vezes a gente se esquece dela. Outra dica é você escolher entre a câmera da frente ou a de trás. Faça um teste, um videozinho bem curtinho com a câmera da frente e outro com a câmera de trás, para ver se dá muita diferença, porque a câmera de trás sempre tem a resolução melhor. Se a câmera da frente tiver uma resolução boa, capriche na iluminação que seu vídeo vai dar certo. Mostrando aqui, esse vídeo eu fiz com a câmera da frente, que eu fiz aqui fora, porque a iluminação está melhor aqui. E agora, esse outro com a câmera de trás. Então, façam as comparações. Você vai escolher a câmera da frente ou a de trás, dependendo das suas necessidades ou do seu gosto. O que eu sempre achava muito difícil para gravar com o celular, é porque eu não tinha um tripé. Tripé próprio para celular. Se você também não tem um tripé próprio para celular, é hora de começar a fazer as gambiarras. Vamos então fazer aqui gambiarras seguras, porque a gente não quer quebrar o celular. Eu usava essa parte da janela, tem um espaço aqui, e eu deixava o celular apoiado ali e gravava. Porém, nem sempre a altura dava certo. Para regular a altura e, de quebra, ainda ter uma iluminação da janela, o truque que eu usava era usar um pedaço de fita adesiva bem larga. Porque essa fita adesiva, ela segura bem. Colava no celular e colava o celular na janela, no vidro da janela. Porque, assim, além de eu ter o celular numa posição legal, eu ainda tinha a iluminação entrando pela janela. Aí, é só colocar o celular na altura desejada, no vidro da janela, pregado com a fita, e voilà! Só gravar o seu vídeo. E a gente não pode esquecer aqui, que é para olhar na câmera e não na tela do celular também, senão o vídeo não fica bom. Vou até deixar linkado aqui um vídeo que eu falo sobre isso. Pode olhar nos cards e na descrição. Agora, você pode estar me perguntando, mas e se o celular, por acaso, cair no chão? Para evitar isso, vai aqui uma dica legal, que eu também usei muito. Forre o chão com travesseiras, almofadas ou edredom. Qualquer coisa fofa. Se o celular cair, ele não vai quebrar. Uma outra gambiarra legal, que eu costumava fazer muito, e essa daqui, gente, eu usei muito essa. Era montar um suporte para o celular, usando um copo de plástico e uma tesoura. Você corta aquela parte de cima do copo, toda aquela circunferência, numa altura que dê estabilidade. Aí, faça dois cortes para baixo, próximos um do outro. E corte aquela pontinha que sobrou. Faça do outro lado, bem paralelo, bem na mesma direção, a mesma coisa. Se você achar melhor, meça com uma régua e marque. Pronto, agora você pode colocar o seu celular ali, e ele vai parar. Use sobre uma superfície reta. Um copinho desse me ajudou muito quando eu gravava com o celular. Para o seu vídeo ficar mais profissional, use um editor. Pode ser um editor do celular mesmo, como por exemplo, eu tenho o iMovie aqui. Ou você pode também importar o seu vídeo para um computador e usar o seu editor favorito. Eu vou deixar dois vídeos nos cards, e os links também na box de descrição. Um dos vídeos é o que um youtuber não deve fazer. E o outro é um antigo, de que eu estava mostrando como eu fazia as gambiarras para gravar com o celular. Então, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei para mim, e se inscrevam também no canal, se ainda não forem inscritos. E eu vejo vocês todos no próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.